Animais exóticos legalizados, que você pode ter em casa. Cacatu. Animal exótico australiano, sociável, um que cita-cídio sensacional. Araracanindé. Ave silvestre brasileira sociável vive até 90 anos magnífica. Marianinha. Ave incrível para iniciantes superdócio e sociável. Terrete ou furão. Mamíferos brincalhões superdóceis dormem até 16 horas por dia. Coelho. Um dos mamíferos mais criados do mundo. Porquinhó da Índia. Só tem animais legalizados. Dois terratinhos. Animal de vida livre não é pico. Jandaia. Conhecida como a ave símbolo do nordeste e o superdócio. Papagaio verdadeiro. A ave mais desejada do mundo quando legalizado pode se criar. Tigre d'água brasileira. A única espécie de tartaruga aquática permitida no Brasil. Baratá de Madagascar. Você teria uma barata como pele.